E aí galera, beleza? Caramba mano, tamo caminhando pro final do jogo mano, agora se eu não me engano é a parte dos containers que a gente vai ter ali na frente, eu não me lembro muito dessa parte, eu provavelmente vou morrer bastante, mas vamos lá, vou combinar as plantinhas. Vamos lá, vamos embora galera, vamos de metralhadora, eu tô sem munição de metralhadora, olha a merda, olha a merda, sem munição de metralhadora, vamos embora. Vamos lá mano. Ih mano, a traveira que tá dando? Por que o FPS tá caindo tanto assim, por causa do fogo? Seria o tonel ali de fogo que tá travando o FPS? Ou essa parte dos containers, o FPS é baixo mesmo? Tem lugar que dá umas travadas o FPS mano, nessa versão aqui. Ih, é o fogo! Parece que é o fogo, ou é o container? Parece que é o fogo, o container tá de boa. Nossa, olha o caminho mano. Falar pra vocês, eu não me lembro muito bem dessa parte não. Ah, vai descer que era o fogo. Ou é o container? Uh, quando vira pra cá? É o container. É, mano, a parte do container vai ter o FPS lagado. Aí é foda. Não tem problema não, a gente dá conta. Eita porra! Ah, o localizador da Ashley. Ashley. O que é isso? Tá fudido, leão. Você tá fudido. Você tá fudido. Uai. Por onde que era que eu não lembro? Ah tá, deve ser pra cá pra trás. É aqui. Ai! Sai, desgraçado. Ah, derrubamos um container. Nossa. Vamos recarregar. Ah, derrubamos um container. Deixou passar, desgraçado Sai! Abre! Falta só mais um Nossa! Nossa senhora! Filho da puta! Vamos embora, vamos embora, vamos embora Deixa eu passar Filho da puta! Filho da puta Sai fora! Filho da puta 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 Vem, filho da puta Caralho Quase tomei um tiro, quase tomei um porrada Morreu Nossa senhora, fudeu Cadê esse bicho? Eu vou correr Nossa Ele entrou na terra de novo Nossa senhora Nossa, fiz merda Aê Morreu Caralho Toma 50k, maluco Filho da puta Gastei a munição da Magno inteirinha nele Não tem nada pra pegar aqui, não? Nenhum tesouro Nada Vambora Esse é um chefão que quando eu jogava, quando eu era moleque Eu só dava um tirão de bazuca nele Não sei se vocês aí que estão assistindo faziam a mesma coisa Se é que tem alguém assistindo, né? O YouTube trola, às vezes eu não mando vídeo pra ninguém É pra vir pra cá ou é pra subir? É pra subir, mas e aqui? O que que tem? Ah Aqui é o outro lado, pô Aqui eu posso dar upgrade nos itens Mas eu não quero fazer isso não Vambora Por que que tinha esse... Eu não me lembro de ter esse negócio aqui De voltar pra dar upgrade nunca Enquanto eu jogava Eu não me lembro de nunca usar esse elevador Vambora Aliás, já conseguimos sair Vencemos o bicho lá Opa Tá dando umas quedinhas de... Olha Desganado tudo ali embaixo Mano, eu explodi todo mundo, é isso? Não sobrou um? Ah, tem um aqui, ó Tenha a decência de morrer com seus amigos Aqui embaixo deve ter coisa pra gente... Ah, eu vou vir aqui, vai Opa Sem munição de magno Acho que se eu tunar a capacidade eu recupero a munição Caralho, acabou a desmetralhadora também Eu recarreguei Vambora Opa Oh Completamos o nosso gato Alá Nosso gato tá completo Nosso gato Agora tem as três joias Hum Olha Bilhete do Krauser Hum Parece que O Sadler Não confiou em mim desde o começo Mesmo eu tendo sucesso em sequestrar a Ashley É... Eu meio que senti que ele não confiaria em mim por completo Sob as circunstâncias eu não tive outra alternativa A não... Chamar Ah tá A não ser chamar a... A pedir ajuda dela No caso a Ada Talvez ela saiba que esse era o único... Esse era o jeito que as coisas seriam desde o começo Meu palpite é que o objetivo dela é diferente do Wesker e o meu Essa é a perfeita oportunidade para descobrir E depois que eu me livrar do Leon e recuperar a amostra Eu vou pô-la num saco... Eu vou pô-la num... O corpo dela num saco Junto com o Leon e mandar os dois pro Wesker Caramba Caralho, que violência Que violência O que você está achando? O que você está achando? O que você está achando? Olha só Aí o gatinho custa 35 Ah Hehehe Obrigado O que você está achando? O que você está achando? Ahn... O seguinte Esse é o... A gente está caminhando pro finalzinho do jogo Ahn... A Stryker é uma arma foda do... Foda pra porra, muito foda Só que tunar ela no máximo De 10 pra 12 O rifle custa mais barato tunar No máximo Hehehe Hehehe Thank you Aumenta a velocidade de disparo além da arma Eu não quero a velocidade de disparo no Sniper, cara Sinto muito Eu vou bufar a capacidade da Killer 7 Pra ganhar munição Hehehe Thank you Pronto Ganhando a munição Eu vou pra Stryker e aumento o dano Hehehe Thank you Pronto É melhor do que tu dar uma arma só Come Ah lá A Killer 7 está com 10 Vamos vir aqui dentro Vamos vir aqui Vamos Vamos fazer o tiroteiozinho básico Esse é o último tiroteio de todos, não é? Vamos vir aqui em Treasures Vamos vir aqui Falta só uma linha Ah não Já liberei tudo já Já liberei tudo, mano Ele está com a mão no saco, soldado Ai, caralho É, esse aqui é o último Vamos Rapid Fire Vambora Vambora Ah não Ah não, peraí A, B, C, D Não tem mais Esse é o último Agora que eu vi, mano Vim aqui à toa Não tem mais Ou tem Tem ou não tem? Eu vou fazer o... Não, não tem Acho que esse é o último, pô Esse era o último Essa era, tipo Minha chance de fazer o... O... O Tiger Practice Pela última vez aqui Antes de zerar o jogo Pelo menos Vamos salvar aqui Vamos lá Acho que é isso Essa era a minha última chance De fazer a parada Antes de zerar o jogo Provavelmente Eu já peguei tudo aqui Ah, vambora Agora é o Krauser Se eu não me engano É a luta com o Krauser Hum, é aqui mesmo Vai travar Que de sua porra Isso aqui Olha o FPS, mano Que loucura Olha Olha que diálogo Merda Quer dizer FPS Merda Então, vocês dois Estão todos Estão conectados Agora, é isso? Onde está a Ashley? Você realmente quer saber? Ela está beyond essa gate Mas você vai precisar Três Insignias Para abrir O que você vai fazer, Krauser? Há um no norte E o outro No norte No norte E o outro E deixa eu pensar Você tem o último Uh, é só um no norte Isso significa que você está inom um lato Parece que Eu acho que você pensou que isso funcionou bem. Filho da puta, mano. Ele me seguiu. Vai tomar tirão de doze. Vai tomar. Ai. Filho da puta. Tá achando que eu sou otário? Eu tenho canal, maluco. Quem tem canal não é otário, não. Vambora. Eita porra. Beleza, não tenho as peças. Vambora. Nossa, que travada fodida. Que merda, tá fechado. Vamos correr pra cá. Mano, eu tenho muita planta. Como é que eu tenho tanta planta? Ele tá me seguindo ainda, cara. Ah, peguei. Olha lá. O que você quer fazer para restaurar, Umbrella? Para trazer ordem e equilíbrio para esse mundo do nosso. Um psico como você não pode trazer ordem e equilíbrio. Você não acha que uma mente conservadora pode fazer um novo curso para o mundo? não, não é? É um... O que você quer fazer uma pílera para o mundo do? E aí Ah Ah Don't just stand there come out and fight like a man I'm not falling for that one Just try to have fun I can't Por que que aqui não abriu, mano? Eu me esqueci o que tem que fazer aqui. Cara, eu me esqueci. Faz tanto tempo que eu não jogo. Ah, nós falamos. Ah, o que está falando? Toma, tiro Tiro a 10 fps, otário Vai tomar tirão de magma Toma, tiro a 10 fps Foi embora, né? Ah Se fuder Mato com 10 fps, eu não estou nem aí Tiro Tiro Vamos lá, mano Vamos lá Agora é para descer, não é? Ah Caralho Eu não tinha visto ele, mano Isso é o que eu estou falando Isso aí, maluco Vai embora O cara estava me esperando atrás da parede, mano Eu não vou precisar Ah, que pariu Parece que o cara me explodiu, mano Na moral, munição de... Pera aí Munição de pistola no meio da luta É, munição é ser bem-vindo O que é que você lutou, comrade? Minha pasto, eu acho Beleza, a gente tem mais um aqui Caramba, mano Vambora Vamos matar esse cara a 10 FPS Aê E aí Ah... Filho da puta Ué, não sei se... Nossa Mano, não acertei um tiro nele até agora Nossa senhora Caralho, quase morri Ah... 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 Sai fora, mano Sai fora, mano Quase que eu tomei Ah... 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 Não. Ah, sério, mano? Ah, não é possível. Ah, eu preciso matar ele antes o tempo acabar, mano. Preciso matar esse cara antes o tempo acabar. Mano, o tempo vai acabar e ele não vai morrer. Acabou? Uai, acabou. Morreu geral. Como assim, mano? Que droga. Sério que eu não matei o cara a tempo? Vambora, vamos de novo. Eu jurava que eu... Nossa, como que eu não matei esse cara a tempo, velho? Vamos catar as coisas aqui antes. Vamos passar. Prepare for your death, Leon. Vamos. 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 governments. Mano Filho da puta demais Não dá pra ver Caralho, não dá pra ver Vai tomar mais a granada Acho que a 12 é melhor Mais uma Ah não, eu vi merda Ah, morreu Filho da puta Sai fora, maluco Tá morto, né? Browser, você costumava ser um cara legal É O Resident Evil de Nintendo Wii Operation Javier Browser era um cara legal Vamos lá Sai fora, mano O cara me matou uma vez Vamos só salvar aqui Vai Acabou Deu pra ver Explosão de fundo Vamos salvar aqui de novo Ah, vamos salvar de novo não, vai Vamos salvar de novo não Seguinte, mano Eu não sei se o OBS tá gravando aí Porque o OBS é bugado Não sei se a gente continua ali na frente Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera No próximo vídeo a gente volta com o final do jogo já Beleza? Então Falou E aí Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá